Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Mastercard Black. Será que vale a pena? Será que esse cartão veio com tudo mesmo? Você sabe a pegadinha do cartão e as regras desse cartão? Eu vou te explicar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero apresentar para você o cartão Mastercard Black do Bradesco. Para quem não sabe, é um cartão que ficou muito tempo abandonado nas mãos do Bradesco. E quem diria que esse cartão foi um dos melhores cartões na época do Bradesco? Eu tinha inclusive as versões antigas do Mastercard Black e Visa Infinite do Bradesco. Mas o Bradesco colocou ele de morno, colocou o cartão aí, escondeu o Mastercard Black, deixou ele bem afastado das suas redes e trabalhando muito a América Express, Elo e Visa. E o Bradesco faz uma campanha desde outubro do ano passado e vem trabalhando desde outubro para cá esse cartão, inclusive a pontuação do cartão Turbo. Eu vou te explicar. Só para que você saiba, esse cartão ficou tão defasado que a pontuação dele caiu de 2,2 pontos a cada dólar gasto para 1,8 pontos a cada dólar gasto nas mãos do Bradesco. O cartão que chegou ao auge de ser um cartão top do Mastercard Black se tornou um dos piores cartões de crédito pela bandeira Mastercard Black nas mãos do Bradesco. E o Bradesco, de outubro para cá, fazendo uma reação ao cartão, colocou então a pontuação de 2 pontos a cada dólar gasto e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Mas espera aí que tem uma pegadinha. O cadastro é gratuito pelo site livelo.com.br ou pelo aplicativo Livelo. A adesão deve ser feita com o cartão titular do cliente. Pontuação promocional. Do dia 24 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024. A cada 1 dólar equivalente em reais no Brasil é 2 pontos livelo. E a cada 1 dólar gasto no exterior é igual a 3 pontos livelo. Após esse período, gastos ou equivalente em reais no Brasil ou no exterior volta então a 1,8 pontos a cada dólar gasto. Para adesões a partir do dia 1 de nove de 2014, os pontos têm validade de 24 meses. Clientes que aderiram antes dessa data têm pontuação válida 36 meses, tá? Só para você ficar ciente, referente, como seria então o Black do Bradesco nessa campanha juntamente aí com a livelo. Ou seja, é um cartão que ele esconde aí, se você não olhar direitinho a todos os contratos, você vai ver que ele pontua 2 pontos até 31 de março desse ano e 3 pontos fora do Brasil até 31 de março desse ano também. Após essa data, ele retorna a pontuação dele de 1,8, ou seja, volta às origens horríveis de pontuação desse cartão. Só para você ter uma ideia, o Bradesco Prime também pontua 1,8, 2 e 3 e até 31 de março é dessa forma. Após essa data, ele volta a 1,8. Equivale aí o Prime do Bradesco Black à versão Uniclass Black do Itaú. Só para você ter uma ideia de como que eles estão trabalhando esse Mastercard Black. No entanto, até 31 de março também existe a isenção vitalícia desse cartão, anuidade 1.350 e você pode isentá-la por gastos, ou seja, se você gasta 3 mil reais em até 90 dias da chegada do cartão, você isenta para sempre essa anuidade para o titular e para os adicionais. E cada cartão Black com pontos do Bradesco tem dois acessos à sala VIP do Lounge aqui e também você consegue ter acessos aí às salas da Mastercard Black limitado apresentando cartão no cartão. A pontuação e também acesso em sala VIP se dá aos clientes Prime e do varejo na versão pontos, que tem essa jogada de você poder isentar através dos gastos em até 3 meses, 3 mil reais. Também caso você não tenha esses gastos, mas você faz um investimento de 50 mil reais, você pode também isentar essa anuidade, tanto do Black do Bradesco, quanto o Visa Infinite, quanto o Signature, quanto também o America Express Gold Card, que participam da campanha com a isenção vitalícia. Então, gastando 3 mil para o Mastercard Black e Visa Infinite do Bradesco, você isenta para sempre e também investindo 50 mil, você isenta para sempre. Já o Visa Signature e o America Express Gold Card, você gastando 2 mil reais em até 90 dias, isenta anuidade ou investir nos 50 mil, isenta anuidade também. Os benefícios da bandeira Mastercard Black se aplica aos 3 cartões do Bradesco. O sem anuidade para sempre, o Black que pontua e o Black Prime que pontua. O sem anuidade para sempre é o novo cartão do Bradesco Mastercard Black. Eles liberam esse cartão para aqueles clientes que não querem ponto, não querem cashback e também não tem anuidade. É zero anuidade para sempre. Ele tem todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, tem desconto em cinemas do Bradesco, mas não pontua, não tem cashback, mas também tem acesso a sala VIP da Mastercard Black ilimitado. É um cartão simples, mas tem gente que gosta desse tipo de cartão, acaba aceitando esse modelo do Bradesco aí. Tá certo? Bem, o spread dele é de 5,5% a 6%, o IOF é 4,38% para esse ano. Acaba sendo puxado o spread, o IOF e a conversão do dólar fora do Brasil. Mas, geralmente quem busca um cartão como esse, quer ganhar pontos e os pontos vão para a Livelo. E dentro da Livelo você pode fazer um mundo de vantagens, como por exemplo, transferir os pontos para a AuaCore, 3,5 pontos. Para o Dots, 1 ponto. Para a Speed, para o Seeds, 1 ponto. Para a Coopera, 1 ponto também. Você tem a opção de transferir também para a IHG Rewards, 2 pontos. É a AuaCore, 3,5 pontos. Você pode transferir para a Latam com 1 ponto, o Dots, 1 ponto. Smiles, 1 ponto. Fly Air France, KLM, também você pode transferir com 3,5 pontos. Top Miles Go, 1 ponto, 1 ponto. Unite, 4 pontos. Aeroméxico, 3,5. Brittany, 3,5. Avios, Iberia, 3,5. Etihad, 3,5. E Connect Smiles, 3 pontos também. Está aí para vocês o cartão Black do Bradesco, juntamente com o Livelo. Lembrando que são 3 tipos de Black. Black com pontos para o varejo, Black com pontos prime e Black sem anidade para sempre, sem pontos, sem cashback. Vamos para o nosso abraço, então? Gustavo Ribeiro, um grande abraço. Anderson Suno, um grande abraço. Bruno Borges, um grande abraço. Thiago Alfortini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.